No vídeo de hoje eu vou criar a espada mais forte do mundo, capaz de cortar o aço, o ferro, o diamante e talvez até o planeta terra inteiro Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo nessa aventura animal Vamos lá galera, começar aqui, olha minha mãozinha, com uma espada que parece ser de madeira Vamos cortar aqui o lápis, eu tive dificuldade em cortar um simples lápis Imagina se vier alguma coisa de ferro para cortar, de aço, diamante, qualquer coisa resistente, eu não vou conseguir né Minério, eu consegui pegar o minério, para que vai servir esse minério? Vamos descobrir nestante Eu acho que vai ser para melhorar a nossa espada, corta esse refrigerante, vamos conseguir É, o refrigerante foi muito resistente E agora estamos aqui no level 2, as coisas ficaram mais difíceis e eu não sei se eu consigo avançar muito não hein Tô ganhando dinheiro cortando cada coisa, é, e esse dinheiro com certeza vai ajudar a melhorar essa espada Vamos, corta logo esse refrigerante, ah não, quebrou a espada É, essa espada já era, agora eu preciso criar uma mais forte para conseguir avançar 2 de força, então o minério que eu peguei serviu para melhorar a espada né Aí a gente pega aqui outro minério e melhora a vida, level 2 na vida e level 2 na força E tem outras coisas que a gente pode desbloquear aqui depois, que é velocidade da espada O alcance aqui né, deixar ela mais longa e mais larga Assim a gente corta tudo com mais facilidade E agora vamos criar essa espada, porque a outra já quebrou Vamos, 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 que seja uma espada incrível Olha isso, essa cena, a espada sendo feita, é lindo demais 13% de força e 13% de vida E eu quero deixar tudo em 100%, esse vídeo só acaba quando eu deixar em 100% essa espada Vamos lá galera, cortando novamente aqui o lápis Olha a facilidade, ficou muito afiada Mas eu não posso comemorar, que logo logo com certeza vem coisas mais difíceis para a gente cortar Olha o dinheiro ali, pega esse dinheiro aí, vai me ajudar bastante Peguei um foguinho, esse foguinho aumenta o level da minha forja A forja é level 2, eu preciso da forja é level alto para poder criar uma espada mais forte Ah não, será que eu não vou chegar no final? Eu tenho 100% de vida ainda, vai, vai dar Deu, consegui cortar esses bambus E agora cheguei no final E o que que tá acontecendo aqui? Vamos cortando o chão, até chegar no rank noob? Credo! Esse jogo me chamou de noob na minha cara? Isso não vai ficar assim Vamos clicando aqui e criando um minério super poderoso Ó, level 3 na vida e level 3 na força E quase que eu criei outro level 3 e ia fazer um level 4 Vamos então para a próxima partida Que eu criei agora uma espada muito mais poderosa Capaz de cortar até o aço Olha essa espada galera Sempre vai mudando o formato dela né Essa espada aqui tem cara de ser forte Tem cara não, ela é forte Sai da frente, é 400 de vida E dessa vez eu tenho mais força O bambu era muito resistente pra mim E agora eu consigo cortar facilmente Ah, mas aí o jogo começou a pelar Colocou agora aqui lata de tinta Já tem ferro nisso hein Aí complica Suja toda a minha espada E ainda é mais resistente Mesma coisa Essa roupa aqui de cavaleiro Já é mais resistente Corta Corta vai pelo amor de Deus Não corta nunca Acabou com a vida da minha espada Vai acabar com essas latas Peguei mais foguinho E aí vai cortando tudo E ganhando mais dinheiro Porque eu preciso para criar uma espada capaz De cortar o diamante Que é muito resistente É, o bambu Ó, já corta fácil Ó, pituin, pituin, pituin Cortando tudo facilmente E agora vamos sair Do rank de noob Será que eu consigo? Eu consigo Vamos, vamos, vamos Tá de brincadeira Eu ainda sou noob Eu não aceito isso Eu não aceito É, acabei de vencer o level 3 Vamos para os próximos objetos Objetos mais resistentes Tem o hidrante Tem muita coisa Tem uns guerreiros aqui batalhando Ó, do nada E vamos subindo aqui Passando vários e vários levels E bota vários nisso hein Olha a quantidade É muita coisa Vamos continuar Tem essa mão que eu posso pegar Ah, mas tem que ver anúncio Não, não, não Eu não quero ver anúncio não Vamos comprando mais minério Compre o máximo que puder E agora cria tudo no level 4 Vai dar A força level 4 E também A vida level 4 Dessa vez eu saio do rank de noob E olha uma coisa Que eu acabei de perceber Tem como pegar machado Mas precisa do level 100 Tem como pegar arma Tem arma tecnológica no jogo Mas é level 250 Da fornalha A minha fornalha Está no level 6 E aí vamos pegar mais aqueles foguinhos né Cortando as coisas É, aquele foguinho É quando a gente esquenta a espada Eu acho Está cortando as coisas Vai esquentando E aí vai ir dropando Aqueles foguinhos Que vai desbloquear Essas outras melhorias aqui Minha espada vai ser a mais rápida E a mais forte De todas Vamos nessa Vamos criar uma espada agora diferente Sempre muda o formato da espada Mas eu quero criar uma espada Totalmente diferente De todas Que vocês já viram Parece que esse jogo não aprende né Enche de lápis Achando que vai me parar Eu consigo cortar tudo Eu consigo cortar Minha espada é muito poderosa Aí começou a colocar umas coisas diferentes Um sabonete gigante E agora tem esse hidrante Será que é resistente o hidrante? Ah, estou conseguindo cortar até né Nossa, minha espada está muito poderosa Cortou um hidrante Já estou muito poderoso Lata de tinta Olha a facilidade de cortar a lata de tinta Não é tão fácil não Precisou de dois cortes É, agora Agora deu ruim Olha o tamanho desse peso É o chefão galera É o chefão aqui dos itens É o chefão Mesmo assim eu cortei fácil Nossa, será que vai ter alguma coisa Que vai conseguir parar a minha espada? Que ela está muito forte Ela sai cortando tudo É, uma coisa que parou a espada Foi aquele chão lá no final Depois daquele portão Que foi o chão Que até eu fiquei noob né O rank é noob Mas dessa vez eu consigo avançar Eu não sou mais noob E eu posso provar pra vocês Corta tudo Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Depois do assassino, herói E vai até chegar lá no final Que tem uma espada muito linda Deve ser tipo a espada dos deuses Deve ser muito poderosa E eu quero pegar aquela espada Então vamos nessa Tem que ficar forte hein E eu consigo Colocando aqui agora Mais alcance né Vamos deixar a espada mais longa Level 3 Consegui criar mais algum ou não né Level 3 Tá bom demais A espada já tá mais longa Já está mais poderosa Sério Eu amei essa cutscene Criando a espada aqui Eu sou o melhor ferreiro do mundo E ainda vou conseguir criar a espada mais forte do mundo Level bônus Será que vai valer a pena? Vai ser uma partida boa? Olha o tanto de coisa É muito lápis Tem muito bambu E aqui tem outro tipo de lápis já Corta tudo isso Eu tô conseguindo Na lata também Eu corto de primeira Vai corta tudo aqui Rápido assim ó Pra lá e pra cá Aí tô conseguindo Tô conseguindo cortar tudo É muito dinheiro galera É muito dinheiro Eu vou conseguir melhorar muito a espada depois Eu acho que agora eu vou chegar naquela espada lendária Com certeza eu vou conseguir Corta, corta, corta Nossa Tô super poderoso Sai da frente Minha espada tá pegando fogo Olha lá Minha espada ficou vermelha pegando fogo E agora eu consigo passar de guerreiro aqui Eu consigo Vai Passa Passa Ah não Não consegui chegar no assassino ali Mas depois eu consigo Porque eu ganhei bastante dinheiro E vou conseguir fazer muitas melhorias E não só isso A minha forja chegou no level 14 Agora desbloqueei mais outra coisa ali ó Que deixa a espada mais larga né Pagar 9 reais no minério Eu não tô doido Aí coloca aqui ó Pronto Já deixamos a espada mais larga e mais longa né Eu consigo comprar mais minério Compra, compra, compra Nem tanto Tá ficando caro Para comprar o minério agora é 240 Isso tá ficando muito caro Eu vi que nesse jogo tem muita recompensa Mas tem que ver anúncio E como eu não gosto de ver anúncio Que bom que tem como comprar isso Comprei aqui 20 vezes para pular anúncio Eu posso vir aqui pular E já criar level 5 Level 5 Level 5 Nossa Agora já era Sai da frente hein Sai do meio que eu tô doido Ó vamos juntar tudo Aí tudo level 5 agora galera Tudo level 5 E tem coisa que dá pra deixar aqui Level 6 Ó a força E vou deixar também a vida No level 6 Como que vai ficar essa espada? E falta desbloquear a velocidade ainda né A forja Tá quase level 15 Para poder desbloquear a velocidade Olha o tamanho dessa espada Meu Deus Olha lá subindo tudo galera 40% 40% Nossa Tá muito poderosa A espada Tá super Mega hiper Poderosa E posso pegar o dobro de dinheiro? É claro que eu quero Não precisa ver anúncio mesmo né Só pular Sai da frente Vou cortar esses negócios aqui Que parece doce né Parece doce Mas é Feito de madeira E eu consegui cortar E agora eu vou pegar Duas mãos Duas espadas É duas mãos já tenho né galera Só que eu não tinha duas espadas Agora eu tenho duas espadas Vamos 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 Nossa Sai da frente Eu vou cortar até esse aqui ó De ferro Até esse aqui Que é super resistente Eu consegui cortar É duas espadas galera É duas espadas Nada pode me parar Eu acho que agora Eu vou chegar no final Na espada lendária Finalmente Porque minha espada Só mudou o formato Mas continuou com o mesmo material Que é bronze né Continuou com o mesmo material Vai Com duas espadas Agora com certeza Eu consigo chegar no final Não deu pra chegar no final Mas eu cheguei no rank De guerreiro Eu tô quase lá Eu tô quase chegando Na espada lendária E eu vou me tornar O mais forte De todos Opa 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 Olha o que temos aqui Essa mãozinha E também ó Pra pegar três vezes mais dinheiro Peguei três vezes mais E peguei essa mão Que vai me deixar mais forte Ó galera E agora eu posso fazer Minérios level 2 Tá Quando comprar aqui ó Já dropa level 2 Nossa é muito bom Esse stick Tá me ajudando muito E parece que depois Que eu comprei o stick Começou a aparecer muita coisa né Muita oferta Level 5 Level 5 Level 6 A força tá no level 7 E vou pegar outro level 6 Pra deixar a vida também Level 7 A espada agora Tá com o formato Totalmente diferente Mas ainda mostra ali ó Que é uma espada de bronze Eu preciso pegar aquela espada lendária Que vai ser feita De um material mais resistente Vai ser feita De um material Melhor Sai do meio Que agora essa espada Tá super hiper Poderosa E eu vou pegar duas espadas De novo É lógico Porque dessa vez Eu chego lá no final Eu pego aquela espada lendária Não tem jeito galera É o meu objetivo É pegar aquela espada lendária A forja Já é level 15 Depois eu vou conseguir colocar velocidade Melhoria de velocidade Ó Cortei aquela roupa de guerreiro Facilmente Tem armadilha agora no jogo As coisas estão ficando diferentes né Ó os espinhos ali no chão Aquilo é um portal? Eu acho que é um portal Cortei os troncos O bambu Tudo com facilidade Nada me para galera Eu tô muito poderoso Oxi Outro modo de jogo Cortando agora A nota musical Que aleatório Cortei tudo E pelo jeito Eu ganhei muito dinheiro E lá no final Eu vou conseguir multiplicar Todo esse dinheiro que eu ganhei E essa armadilha Eu consegui cortar também? Consegui derrubar ela É muita força que eu tenho É Olha o tanto de tronco Olha o tanto de tronco Consegui cortar tudo E tem um guerreiro aqui É o chefão É o chefão Eu não esperava por isso não Eu não esperava por isso Vamos acabar com ele Eu consigo Isso Eu venci o chefão E olha o tanto de dinheiro que eu peguei Já tô com 7.800 E eu posso multiplicar? E que dessa vez eu consiga chegar nessa espada lendária Vamos, vamos, vamos Guerreiro, espadachim Ah, não deu pra chegar naquela espada ali Vou fazer o seguinte Dessa próxima vez agora Eu vou criar um minério poderosíssimo 3 vezes mais de dinheiro Quanto de dinheiro eu tenho agora, galera? E eu posso melhorar a espada para ferro De bronze para ferro Aumenta a força Isso, melhori E depois de aparecer novamente Eu vou melhorando cada vez mais o material da espada Eu não estou para brincadeira Olha o tanto de minério que eu comprei E só clicar naquele botão ali Para usar um ticket Que aí eu consigo juntar tudo Aê E agora é só colocar ali na velocidade Level 6 Vou deixar level 7 também A velocidade Na verdade Eu vou sair melhorando as outras coisas Ó, vou deixar tudo level 7 aqui agora É isso Tudo level 7 Eu fiz uma loucura Comprei vários tickets E agora eu tô deixando aqui, ó Tudo level 10 Não tô pra brincadeira Olha essa espada Vamos ver como que ela vai ficar Com certeza vai ser algo surreal, galera Tudo level 10 Os minérios Olha o tamanho dessa espada A largura dela É muito poderosa Nossa Deixei quase tudo em 100% Mas antes de começar a partida Eu vou fazer uma batalha É um outro modo de jogo Pode ver que o inimigo tem ali Minério level 2 E o meu é tudo level 10 É, ele tá em desvantagem, hein É só clicar aqui, ó Quando ele passar na minha frente Passou na frente Eu já clico Vamos Ele tá clicando que nem maluco, né É, faz a mesma coisa Passou nele Eu clico que nem maluco E tem habilidade pra usar Quando passar na frente dele Nossa De novo, de novo Passou na frente Toma essa Ah, não errei Eu errei, galera Mas é isso Estou em vantagem Ele nem mexe na minha vida direito, né Poder do tornado Toma essa Eu sou muito poderoso, galera Tô muito forte Vai, vou usar outra habilidade aqui E mais outra Aí, mais outra Pra ganhar dele logo Pronto 44 de vida 44 de vida Já foi Venci Esse jogo é muito aleatório E eu posso pegar esse capacete Pulando anúncio Pulei anúncio Peguei o capacete Que me deixou mais forte E vamos voltar agora A partida normal Que eu vou conseguir pegar Aquela espada lendária Lá no final Não é possível, galera Olha essa minha espada Essa minha espada é muito poderosa Cortando cacto Refrigerante Como se não fosse nada Tem esse alvo Que jogou uma bomba Tô falando Esse jogo realmente É muito aleatório Corta aqui a armadura É, a armadura Continua sendo resistente Mesmo assim Eu consegui cortar Que que é isso aqui? É outro level diferente? Olha isso Tem que cortar tudo, né? Ó, tem que cortar tudo Pra ganhar bastante dinheiro Corta, corta, corta Só que isso tá acabando Com a resistência Da minha espada Não gostei não, hein? Cheguei no final E vamos ver se eu consigo Chegar naquela espada Não é possível Que dessa vez Eu não consiga chegar, galera Minha espada está muito poderosa Vamos, eu consigo Isso! Finalmente Eu consegui chegar Nessa espada linda E agora Continuou o jogo? Ah, tem que cortar o ouro Essa espada É tão poderosa Que ela corta o ouro E olha o tanto De dinheiro Que tá dando Todo esse ouro Que eu estou cortando Que absurdo Vamos cortando tudo, então? É muito dinheiro, galera Finalmente zerei esse jogo, né? Finalmente eu consegui zerar Vai, vai, vai Cortando tudo Olha o tanto de ouro Que eu consegui cortar E se a espada fosse maior Eu conseguiria cortar O planeta Terra Inteiro Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Esse vídeo ficou maravilhoso Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha aí o vídeo Com seus amigos Que aí vai apoiar Bastante o canal, hein? E eu agradeço de coração É nóis E até a próxima Falou!